O que é a regra do impedimento? Mas hoje vai ter que sair daqui mais fortalecido ainda com o entendimento da regra do impedimento. E vamos falar do erro do árbitro. Vamos colocar de forma bem prática realmente o que é o erro do árbitro. Deixar claro que os pontos críticos que são feitos, apesar do nosso logo da comissão, apesar de ter a OAB, a opinião é minha. É pessoal do Sálvio, a entidade não tem nenhum vínculo com as críticas que eu faço, com os elogios, está completamente desvinculada a entidade. Vamos fazer um pequeno resumo da aula de ontem? Aprendemos alguma coisa? Então aí não preciso nem eu, né? Quem teve ontem pode fazer o resumo. Quem é que quer ser o primeiro a falar ou não? Então, ontem nós falamos muito rápido da regra 1. Boa noite, doutor Caio. Seja bem-vindo, colabora aqui com a gente. Ufa, agora estou mais tranquilo. Vou ter a ajuda do doutor Caio, né? Então, ontem nós... Seja bem-vindo, doutor Caio. Ontem nós falamos, para quem não esteve aqui ontem, quem não conhece, doutor Caio Meduá, da OAB Ipiranga, membro atuante que arregaça a manga, que trabalha na Comissão de Direito Esportivo, procurador do STJD da CBF, procurador do ST... não. E do handball? Presidente do STJD do handball, procurador do atletismo, auditor do basquete, então, atuante no esporte, atuante no esporte. Gostam do esporte? Vamos trabalhar como doutor Caio. Voluntário. Tem modalidades que precisam de colegas para atuar e que não tem nem composição do tribunal. Não tem nem composição do tribunal porque faltam membros. Doutor Caio está em todas porque o buraco lá está vago. Ele está à disposição para ceder para alguém, né, doutor Caio? É ou não é? Se quiser, o doutor Caio faz. Então, está à disposição. O esporte precisa da nossa participação. Discutimos ontem, né, a justiça esportiva, o quanto que ela é necessária, o quanto que ela é importante, o quanto que ela é célebre, o quanto que ela é prática e é constitucional. É, nós somos da Liga Futsal. É importante, essa nossa formação de opinião foi o que a Comissão de Direito Esportivo quis colocar. Podemos cada um ter a sua opinião, mas a gente vê debatendo aí o tribunal de penas, né, que deve ter duas ou três pessoas que chegam na segunda-feira, colocam um X e punem o jogador por cinco dias, por quatro dias, por três dias. Se nós estamos em um país democrático, se nós estamos na casa da cidadania, é por isso que a gente veio para o debate, é por isso que nós temos que falar do que é a justiça, como que tem que ser justiça. Nós temos sim que ser crítico aos procedimentos administrativos das entidades que organizam o futebol. Mas a justiça, não. Podemos ser crítico a quem organiza, que não coloca uma comunicação de que um jogador não pode jogar. Isso é organização do futebol. É a entidade que organiza, e não a justiça que é independente. Então ontem nós demos uma passada rápida sobre, pelas 17 regras. O que nós passamos das 17 regras? Pulamos a regra 11 e 12 e falamos todas as demais regras bem rápido, só para a gente ter um conhecimento delas. Mostramos onde tem acesso ao livro de regras. Qualquer um hoje vai lá, é de domínio público, baixa lá no seu tablet, baixa no seu computador, coloca lá o arquivo em PDF e lá vamos ter o livrinho, porque sem o livro de regras não podemos atuar no direito esportivo. Temos que conhecer. Então isso nós passamos ontem. Falamos sobre o Internacional Futebol Association Board, que é o guardiã das regras, que é quem faz a alteração da regra, é quem tem o poder de alterar como que ela funciona. E a partir de 2014 é uma grande novidade. Um órgão de mais de 120 anos passa a ter governança corporativa, com o presidente, conselho de administração. Ainda não sabemos como que vai ser isso. Mas vai ter conselhos técnicos que vão dar sugestões para melhorar o futebol. Nós vamos ver um lance aqui hoje, vocês vão ver como é interessante. Cada vez mais a FIFA tem pedido a participação da sociedade do futebol, do mundo do futebol, para que opine para melhorar o futebol. É o esporte que nós gostamos, é por isso que nós estamos aqui. Do Brasil, quem participa deste grupo de trabalho, que é uma força-tarefa que dá apoio ao Internacional Futebol, é o CAFU, que inclusive já confirmou, vai estar no nosso evento no dia 20, falando sobre a colaboração dos jogadores no combate à violência. Então, por mais difícil, e que às vezes falam assim, esse clube é muito difícil de entrar, tem muita dificuldade, mas o futebol movimenta muita coisa no mundo. Ontem nós vimos os 209 países para ter que tomar uma decisão. Então falamos da Internacional Board. E aí eu já passo para os senhores e para as senhoras, quem veio ontem. Ficamos com alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos trabalhar juntos. Ninguém? Nenhuma? Tudo claro ontem? Não aproveitou para chegar em casa, ver um jogo de futebol e falou, pô, só, você disse que é isso e ela já fizeram diferente. Tem jogo hoje em Quito, não falamos da altitude, não falamos ou não? Não é isso? E falamos da bola, não falamos da bola? Que tem que ter a pressão da bola, né? Vamos seguir então? Podemos seguir? Nenhuma dúvida? Então vamos seguir, vai. Então nós vamos falar. Ah, esqueci, hein? Pô, nenhuma dúvida? O que a gente falou de importante ontem? Qual foi a regra? Ufa, se não, eu ia ter que ir embora, né? Qual foi a regra que nós demos ênfase ontem? Regra 5. Ajudou o conceito ou não? Decisões do árbitro, né? Que são decisões que não podem ser alteradas. Então ontem nós demos um enfoque na regra 5. E aí nós estamos trabalhando com mais ênfase em 3 regras. A 5, a 12 e a 11. Então são as 3 regras que nós demos ênfase, porque não é um curso para árbitros. E sim para aumentar o nosso conhecimento. Ótimo. A pergunta do Dr. Caio. A justiça desportiva, essa discussão é muito grande, hein, senhores e senhoras. A justiça desportiva está interferindo na decisão do árbitro. Já ouviram isso ou não? Muita gente ouviu falar isso, né? Olha, o árbitro não expulsou o jogador e a justiça desportiva está punindo o jogador. Não é isso que falam? Então, vamos levar esse divisor para nós. A justiça desportiva não pode interferir em decisões técnicas. A justiça desportiva atua em decisões disciplinares. Por quê? O árbitro pune pela ação o fato. A justiça pega a ação, soma com o resultado, tipifica e pune. Esse é o conceito que nós temos que levar. Nenhum momento a justiça desportiva pode chegar e falar o árbitro não deu pênalti e vai ter que dar o pênalti. Nenhum momento a justiça desportiva vai falar o massagista entrou no campo e evitou o gol. Nós vamos dar o gol, porque dar o gol é decisão técnica. A justiça desportiva, como eu disse ontem, foi sábia. Não interferiu no resultado da partida, mas puniu a equipe disciplinarmente e não tecnicamente. A justiça desportiva não pode chegar e falar a bola entrou por fora pela rede, o árbitro deu gol. Que loucura! A justiça não pode chegar lá e falar o gol vale, o gol não vale, está errado. Tira o gol do placar. Não tem competência a justiça desportiva para atuar no campo técnico. Bacana isso ou não? Todo mundo já sabia disso, parece, né? É isso, né, doutor Caio? Reforçamos, né? Eu acho, na minha opinião, que a FIFA perdeu uma grande oportunidade que é o que a justiça desportiva não atua. Por quê? A função da justiça desportiva é fazer justiça pelo ato, nas questões disciplinares. Não é isto? A questão do excesso do árbitro, do erro do árbitro, na questão disciplinar. Uma simulação que não foi simulação e que o árbitro mostrou um cartão amarelo, a justiça desportiva também poderia atuar para corrigir esta questão. A justiça desportiva não pode ter só a função punitiva, aumentativa. Ela tem que fazer justiça. E todos, não sei se vocês se recordam, essa foi uma grande discussão e a FIFA pisou na bola, na minha opinião. Um árbitro, quando o Ronaldinho Gaúcho jogou pela seleção brasileira, na Copa de 2006 ou 98. Aí tem um jogo que ele recebeu uma falta mesmo, e o árbitro foi cartão amarelo, por simulação. A CBF, todos viram que ele recebeu a falta. E o Ronaldinho ficou sem jogar o próximo jogo, por causa do acúmulo de cartões. E a CBF pediu para a FIFA excluir aquele cartão e tinha condições para excluir aquele cartão. E não excluiu, porque criaria uma grande jurisprudência a favor do futebol, a favor da justiça. Porque os árbitros cometem erros. E está aqui, salvo eu, que cometi muitos erros. E não tinha condições de corrigir. E se eu cometer um erro na decisão disciplinar, que bom saber que vai poder corrigir. Então, essa é a função da justiça desportiva. Somente nas decisões disciplinares. O ponto de debate, para nós, é muito importante. E nós temos, ontem eu falei, das regras do regulamento da competição. Dá uma olhada no ordenamento jurídico que nos envolve no direito desportivo. Olha o conflito que nós estamos encontrando com toda essa questão de debate. Eu vou pedir até licença para o Dr. Caio para que eu fale primeiro. E o Dr. Caio, como é uma autoridade no assunto maior do que eu, vai terminar esse assunto até tentando ajudar na resposta. Então, julgamento, portuguesa, Flamengo, Fluminense, Everton. O Dr. Caio foi o procurador que denunciou o Everton quando ele foi punido naquela sexta-feira. Foi o Dr. Caio que fez a denúncia do Everton e estava presente no julgamento. Então, olha só a presença ilustre que a gente tem, o privilégio de estar com o Dr. Caio aqui, por isso que ele pode falar. Mas o mais importante, para o nosso conhecimento, o que que envolve esse ordenamento jurídico no direito desportivo? Então, Dr. Caio, fica à vontade para me corrigir e para me completar depois. Mas nós precisamos entender o seguinte, existe uma lei federal que é o Estatuto do Torcedor, que todos nós podemos dizer que ela é superior a tudo e se discute. E vamos ser críticos. Muito mal feita, muito mal redigida, com muitos conflitos, mas existe uma lei federal e todos nós sabemos, militamos no direito e sabemos como é usar a legislação no nosso país. Nós ainda vamos falar sobre o árbitro, o Estatuto do Torcedor e eu vou mostrar para vocês erros gravíssimos, que é uma lei de 2003 e lei federal, que faz algumas exigências desde 2003 que até hoje não foram cumpridas e não serão cumpridas e não serão cumpridas por todos os seus problemas. até hoje ela faz alguma exigência. Nós temos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva que disciplina que foi reformulado em 2010, doutor Caio? 2009 com validade 2010 que o então ministro Orlando Silva realmente podemos dizer que fez um brilhante trabalho que foram as sessões públicas ele fez 10 sessões públicas em 10 capitais do país convocando todos para participar e dar sugestões. Foram 10 sessões públicas para reformular o código e é um código quem aqui conhece sabe onde foi feito por notáveis estudiosos do direito desportivo notáveis estudiosos pessoas que sofriam mas tentando englobar todos os esportes. É o conflito que nós temos. Essa legislação é para todos os esportes. Essa legislação esportiva. Então ontem eu disse o seguinte quando a gente não sabe a gente fala como tem três eu vou responder o seguinte hoje não vou falar assim como eu não sei vou deixar para o doutor Caio. o conflito deste julgamento é tão grande é tão grande de prazos de situações e a gente já tem opiniões de pessoas tão conhecedores do mundo jurídico o doutor Ives Gandra já deu opinião o ministro Marco Mello já deu opinião são tantas opiniões porque realmente estamos vivendo na minha opinião doutor Caio em um conflito de lei muito grande ainda estamos vivendo em um conflito a justiça esportiva tomou uma decisão técnica acho que nenhum de nós podemos negar que a decisão foi técnica fundamentada na lei da justiça esportiva que está na justiça esportiva o promotor do consumidor tomando uma decisão com base no estatuto do torcedor está seguindo um caminho técnico profissional de trabalho e fatos novos surgem a cada semana a cada semana surgem fatos novos então é uma questão muito conflitante entendemos a hierarquia dessas leis a hierarquia das jurisdições o Flamengo agora foi a Câmara Internacional de Esportes foi então realmente o desfecho disso para pelo menos a minha ótica é uma incógnita muito grande são muitas coisas doutor Caio quer aproveitar e completar alguma coisa por favor linha gerais até para a gente não fugir tanto do tema em primeiro lugar enfatizar que a decisão da maneira como foi tomada independente do que foi ela foi ela também não interferiu no resultado do jogo como a gente falou foi aplicada uma punição à equipe da portuguesa ou seja não houve uma interferência direta no resultado fazendo o link que a gente conversou ontem então essa questão de alteração do resultado de jogo todas as decisões da justiça esportiva inclusive a do árbitro interferem no jogo então toda decisão disciplinar certa ou errada ela vai interferir no jogo isso quando eu li a questão de falta de decisões técnicas decisões disciplinares que é uma coisa que a gente já conversou e eu joguei a pergunta porque a decisão disciplinar e hoje o entendimento é isso o tribunal ele não vai mexer com cartão o cara tomou amarelo tomou vermelho tomou dois amarelos e está descrito que foi um carrinho por trás a gente denuncia no 254 são coisas diferentes então essa é a primeira questão a segunda questão da mesma maneira que o árbitro ele tem que atuar sem olhar a camisa sem olhar para que bancada a gente ontem conversou da dificuldade da pressão do atleta o tribunal também não pode olhar para a perspectiva da justiça comum o STJD o TJD e todos os tribunais eles tem que decidir conforme a sua coerência e no caso específico o dilema era esse abrir uma brecha para futuras viradas de mesa de se interpretar diferente do que vinha sendo interpretado o regulamento o CBJD ou criar uma interpretação com base na norma da FIFA que não foi não houve tempo até para a defesa criar diferente do Flamengo que tinha uma interpretação um pouco mais coerente ou decidir como vinha sendo decidido de forma técnica por fim a questão do conflito entre o estatuto do torcedor e o CBJD eu sou suspeito para falar porque eu fui procurador em segunda instância eu que respondi o recurso da portuguesa mas na minha no meu modesta opinião é um conflito aparente as normas elas o texto do estatuto neste ponto ele realmente não é 100% claro e ele não diz que a decisão tem que ser publicada para ter validade ele diz que o tribunal tem que preservar a mesma publicidade dos tribunais e a gente sabe que o Juizado Especial Federal que mais se assemelha à celeridade não publica a sentença se essas partes estão presentes em qualquer decisão então certas coisas que são ditas como verdades absolutas não são verdades absolutas nem no judiciário então nós temos aí uma discussão sobre teses jurídicas que eu acho seria inevitável que alguma hora a gente não tivesse esse tipo de problema agora se isso vai enrolar ou se nós vamos ter um prejuízo para os patrocinadores infelizmente esse é um risco que toda atividade sofre quando nós entramos com uma ação no nosso escritório a outra parte pode sofrer consequências então o certo é que a decisão da justiça esportiva uma vez que seguidos trâmites comuns uma vez que não seja negado não seja aplicado de forma absurda o próprio direito esportivo ela deveria ser mantida desde que os trâmites tenham sido seguidos o judiciário entrar no mérito da decisão só se realmente foi aplicado uma norma errada isso a gente sabe que não pode então respondendo não tem muito o que fazer o ano passado teve aquele embrólio do 13 e do Rio Branco que o STJ não derrubou a eliminar o campeonato seguiu com um time a mais e foi a confusão teve acordo nem lembro como é que ficou a resolução eu só sei que a CBF está trabalhando firme porque em tese a CBF não pode conciliar sobre decisão do STJD seria a mesma coisa que dizer se o judiciário mandasse tem que anular o jogo a CBF não posso anular o jogo não, mas eu quero que anule o jogo como é que vai fazer? o Salve vai falar realmente não, isso daí a gente vai falar no evento dia 20 porque não vai resolver não tem resposta como é que vai fazer? a CBF vai ou não vai? no caso do ano passado agora esse ano a gente trabalha na expectativa que as liminares vão cair até o dia 20 de fevereiro essa é a minha expectativa e tem advogados competentes trabalhando pela CBF em relação a isso e mais o doutor Senise deu 10 dias para esclarecimento abriu o inquérito e até agora continua apurando ou seja o Ministério Público que está apurando não tomou a medida porque realmente ainda não está não tem condições plenas e desculpa ter tomado o tempo mas a gente também tem só por fim as pessoas têm que assumir as consequências de seus atos eu lembro que uma vez acho que foi o próprio Juliano Bozano que me esclareceu ou algum árbitro ou foi o Bragueto eu não tenho certeza que quando o árbitro é denunciado no STJD ele já começa a ter os prejuízos sem contar a punição técnica que não é a esfera do STJD que ele tem lá e que a gente briga para falar assim então você avisa que ele vai cumprir a do STJD depois que cumprir de lá que isso daí também é uma coisa assim então o árbitro ele ao contrário do que se diz na grande parte das vezes ele responde pelos erros que ele comete a gente sabe que pode não ser sempre mas quando ele erra e o erro técnico está comprovado ele responde agora o dirigente o jogador nem sempre não querem responder ninguém quer assumir a responsabilidade pelos erros e a portuguesa parece que está bem claro que errou no mínimo é verdade obrigado você doutor Caio olha opinião minha para a gente encerrar esse assunto senhores e senhoras nós temos que estudar e temos que ler a cada dia que a gente abre o jornal escuta o rádio ou lê a televisão são barbaridades que se falam se nós do mundo jurídico começar a falar pelo que a gente está escutando ou formar nossa opinião por isso acabou a nossa sociedade porque nós somos o guardião os guardiões dessa legislação nós temos que ir lá entender e ver porque realmente o que se escutou o que se falou são aberrações e continuam defendendo que é isto mesmo e que é isto mesmo e que é isso mesmo e nós simplesmente pegar o código e ler o artigo que falaram o artigo não quer dizer nada daquele assunto não sei vocês eu sempre tive como prática sempre estava com a constituição e sempre assistindo uma televisão escutando um rádio sempre escutava falar assim sempre fiz assim desde a minha época de estudante ah mas segundo a constituição no artigo tal eu tinha o hábito de ir lá pegar a constituição e abrir fala isso mesmo eu abri a constituição sempre estava com a minha constituição não sei se vocês tem essa prática esse exercício façam isso vocês vão ver que são chutes aleatório não tem fundamentação nenhuma e o nosso papel como decisão técnica porque muitas vezes a justiça desportiva realmente é preenchida por pessoas que estão no futebol e que tem suas paixões mas a nós compete tomar a decisão técnica e nós aqui poderíamos até fazer um fórum para discutir poderíamos até fazer um fórum e nós iríamos dar a nossa opinião independente de paixão e sim com a fundamentação legal sempre com a fundamentação legal bom e eu vou fazer um testemunho aqui para todos infelizmente tomara que não aconteça mas pode se preparar e pode anotar e pode dizer que o Salve falou isso um dia nós vamos ver isso até pior na Copa Libertadores e eu vou falar para os senhores por que quem aqui está no futebol ou milita no futebol sabe dos procedimentos administrativos termina o jogo o árbitro faz uma relação um documento chamado comunicação de penalidades normalmente em três vias e ele chega ao capitão da equipe A e pede para ele assinar aquele documento e fica com uma via o capitão da equipe B e pede para ele assinar aquele documento e fica com uma via e uma fica com o árbitro o que está dizendo ali quais são os jogadores que receberam cartões amarelo e vermelho é o controle da equipe A e da equipe B equipe mandante equipe visitante e a entidade organizadora o árbitro faz isso depois do jogo e pega esse documento e manda para a entidade tudo bem sempre teve isso eu conheço esse documento desde 1990 sempre teve e aí que a equipe vai controlar se o jogador vai jogar se o jogador não vai jogar e já teve até situações do árbitro adulterar a via dele ali está o número 8 quando ele foi ver na televisão quem recebeu o cartão foi o número 3 aí chega aqui coloca o número 3 e manda para a entidade o número 3 e o clube tem que foi o número 8 já aconteceu isso o tribunal julgou deu problema porque o clube colocou o número 3 para jogar então isso aconteceu é um documento que não deveria acontecer mas sim então existe Copa Libertadores a entidade Comebol sobre o regime de legislação que não é um regime democrático como é o nosso país como é o nosso país independente pela sua sede independente disso é meio que tribunal de penas está constituindo comissão de disciplina doutor Caio Rocha que está presente então está constituindo e até então o jogador que recebia um cartão pagava 100 dólares então precisava entregar essa comunicação não não tinha comunicação porque a entidade simplesmente pegava do relatório do árbitro quantos jogadores receberam o cartão dessa equipe 4 e dessa 3 mandava simplesmente 400 dólares a menos do que ele tem direito para receber e 300 dólares a menos do que ele tinha para receber e esse sabia vou receber 400 dólares a menos por isso e aí estava tudo bem tudo bem querendo aumentar a disciplina agora além da multa pecuniária também tem a suspensão por partida desde a Copa Libertadores de 2013 e o mínimo que deveria fazer instituir um documento oficial feito por quem por quem mostra o cartão o árbitro e até hoje não existe esse documento e a coisa mais comum que tem é você está ali vendo um jogador o árbitro mostrou o cartão amarelo para o número 8 e você não consegue saber se foi o número 3 ou o número 8 número 5 ou número 2 não dá para ver muitos aqui já devem ter ido ao estádio a equipe controla o outro controla então está bom o dirigente vai lá o gerente de futebol vai lá no vexador e fala para quem foi que você mostrou o cartão ah mostrei o cartão para o número 5 e para o número 3 ah então está bom obrigado tchau aí ele começa a controlar o número 5 e o número 3 não vai jogar o documento não é oficial e já foi avisado várias vezes tem que ter um documento oficial por enquanto a entidade passa um e-mail três dias depois do jogo para colocar se esse e-mail sair errado e não sair então vejam que a gestão e administração do jogo de futebol requer muita coisa e está claro que isso vai acontecer e quem organiza não formaliza e nós somos do mundo jurídico que é o mundo formal nós não somos do mundo né os nossos contratos que reza o nosso estatuto da da ordem o nosso relacionamento com nossos clientes não estamos no mundo do fio do bigode né nós estamos no mundo do formalismo nós estamos no mundo da legalidade do documento não é este mundo que nós estamos imagina uma competição como esta que não existe um documento doutor K oficial do ar para dizer por quê porque não estão acostumados nunca teve isso nunca teve aqui o doutor K conhece chama-se comunicação de penalidades então lamentavelmente são situações que a gente vivencio e que vai ocorrer vamos seguir regra 12 faltas decisões técnicas e indisciplinas decisões disciplinares para a gente aprender bem e memorizar para a gente aprender bem e memorizar coloque sempre isso com vocês nessa regra falta só existe quando a bola está em jogo tá a bola está fora do campo eu posso marcar um pênalti não a bola está fora do campo a bola está parada o árbitro pode marcar um pênalti não já escutaram falar isso Sálvio por que vocês não marcam um pênalti no escanteio né sempre quando tem um escanteio que a bola está parada o jogador está se agarrando não estão por que o árbitro não pode marcar pênalti a bola está lá parada não é isso então memorizam isso só existe falta quando a bola está em jogo tá certo vocês poderiam me cobrar mas Sálvio quando cobra o jogador continua agarrando não é isso sim o jogador inteligente ele agarra agarra quando cobra o escanteio o que ele faz já repararam isso ou não ele solta eu posso até dar nomes Kleber aquele jogador jogou no Palmeiras o jogador que mais agarrava mas na hora que cobrava ele soltava ele não estava segurando porque ele sabia porque o árbitro não vai poder marcar um pênalti se ele não está agarrando quando a bola está fora de jogo e aí pra gente memorizar bola parada o que que cabe sanção disciplinar o jogador está agarrando o outro o ar pode chegar lá e cartão amarelo cartão vermelho então sanção disciplinar cartão com bola em jogo ou bola fora de jogo sanção técnica falta somente com a bola em jogo claro isso ou não ajudou? vamos seguir bom as ações técnicas que são as faltas elas se dividem em dois grupos tiro livre direto tiro livre indireto e olha quanto problema isso traz pro mundo desportivo né pra gente entender realmente o que acontece pra concluir tiro livre direto vale um gol diretamente e o indireto não vale o gol diretamente né quem é corintiano aqui que veio na aula mesmo aqui ou não corintiano corintiano né doutor Rafael doutor Rafael lembra do jogo Corinthians e Vitória Ronaldo goleiro não era sua época é que isso tiro livre indireto não vale um gol Corinthians disputando semifinal contra o Vitória o árbitro com o braço levantado o jogador chutou direto Roberto Cavallo jogador do Vitória Ronaldo foi defender a bola bateu na mão dele entrou dentro do gol Corinthians ficou fora da final do campeonato brasileiro jogou Palmeiras e Vitória o Palmeiras foi o campeão em cima do Vitória desconhecimento de regra tiro livre indireto não vale um gol diretamente tiro livre direto vale um gol diretamente o árbitro comete erro a falta é um tiro livre indireto e ele dá um gol direto erro de direito ou erro de fato a partida pode ser anulada ou não pode ser anulada tem que entender tem que conhecer a regra se o árbitro cometer um erro desse e cometem os árbitros cometem esse tipo de erro então se não vale um gol direto e acontecer um gol direto eu estou advogando para o clube ou para quem quer dizer eu posso levantar a tese de que é um erro de direito do árbitro que a partida pode ser anulada sim então essa é a distinção para nós as ações técnicas se dividem indireto e indireto bom vamos passar bem rápido agora aqui porque é o texto da regra mesmo o tiro livre direto aí agora a gente vai aí a gente entra no campo do subjetivo e da interpretação aí todos vocês vão baixar aquele arquivo e vão ter o livro de regras esse é exatamente o livro de regras dá uma olhada o que diz para a gente o livro de regras é concedido no tiro livre direto se o jogador entra de forma imprudente temerária ou com uso de força sucessiva dar ou tentar dar um pontapé no adversário é isso que o AP tem que saber aconteceu isso sim é falta passar ou tentar passar uma rasteira no adversário saltar sobre o adversário fazer carga que é o peso no adversário golpear ou tentar golpear olha o AP tem que julgar isso tentou golpear é falta é tiro livre indireto empurrar o adversário isso é fácil empurrar é falta dar uma entrada contra um adversário o que é dar uma entrada contra um adversário está vendo para essas faltas são sete faltas tem que ser imprudente temerário ou com uso de força excessiva então vamos lá olha os conceitos que o AP tem que entender o que é imprudente é o mesmo conceito que a gente tem aí da nossa legislação do trânsito poderia evitar e não evitou tinha que frear e não freou batei na traseira quem é culpado quem tem que frear quem está atrás então foi imprudente porque não previu que podia atingir o adversário então se for imprudente com uma dessas ações é falta e se for temerário também é falta o que é temerário causou terror causou medo e se foi com força excessiva também é falta vamos fazer uma relação imprudente não tem sanção disciplinar porque o jogador foi tentar pegar a bola não conseguiu pegar a bola pegou o adversário é uma falta que não tem cartão ação disciplinar o temerário tem relacionado com cartão amarelo o jogador foi muito temerário na jogada nenhuma dessas faltas cartão amarelo e uso de força excessiva cartão vermelho essa é a relação agora olha lá também é um tiro livre direto para a equipe adversária se um jogador segura um adversário aí precisa ser imprudente temerário ou força excessiva não segurar não tem como ser imprudente cuspir em um adversário ou tocar a bola com as mãos intencionalmente olha olha como é fácil isso a regra é só isso de mão vou ser honesto com os senhores aquele livrão que nós vimos ontem em momento nenhum mais fala sobre mão é só isso tocar a bola com a mão é falta todo esse livro não fala mais sobre mão só fala algumas orientações mas na regra é somente isso fácil né para o árbitro acertar e bem e julgar então essa é a regra 12 para nós de falta capitulado para o árbitro tudo que ele tem que marcar um tiro livre indireto qualquer uma dessas 10 faltas vale um gol diretamente fácil ou não na teoria fácil né no livro fácil né e lá no campo e o tiro livre indireto que não vale um gol diretamente é um tiro livre indireto a equipe adversária se demora mais de 6 segundos o goleiro então senhores já aconteceu situação do árbitro marcar um tiro livre indireto porque o goleiro ficou 6 segundos com a bola o jogador foi cobrou direto para o gol fez um gol e o árbitro deu o gol o árbitro cometeu um erro e está capitulado no livro da regra é um erro grave é um erro de direito e e segue olha só o que ela falou olha o árbitro olha o que o árbitro fez o árbitro deu uma sanção disciplinar sem sanção técnica já que você está segurando a bola mais de 6 segundos toma um cartão amarelo e segue o jogo não é isso não existe isso é sanção técnica teria que ter marcado a falta o árbitro não está cumprindo com a regra voltar a tocar a bola com a mão depois de ter controlado a bola jogou no chão essa é uma mudança da regra pegar a bola de novo com a mão tiro livre indireto tocar a bola com a mão depois de ter sido intencionalmente tocada olha só intencionalmente tocada por um companheiro passado com o pé e tocar a bola com as mãos recebido de um arremesso lateral um companheiro que cobra um arremesso lateral o goleiro pega a bola com a mão então são os casos que pela regra tiro livre indireto não vale um gol diretamente e é uma decisão técnica não é uma decisão disciplinar então muitas vezes o nosso não conhecimento e trazendo para o mundo desportivo para o direito desportivo esse conhecimento vai fazer com que nós possamos orientar melhor saber o que o clube tem que fazer porque muitas vezes o clube toma um gol com erro grave nesse sentido e acontece com frequência com frequência nós temos que falar que o futebol não é só o futebol da televisão que a gente vê da série A não futebol como várzea série B série C série D e tantos outros jogos que nós temos por aí em condições completamente diferentes tá também é conseguir um tiro livre indireto e olha só somente isso está no texto da regra se o jogador joga de forma perigosa impede o avanço de um adversário a famosa obstrução o árbitro tem que marcar um tiro livre indireto segredo segredo qual a diferença de tiro livre indireto numa falta para tiro livre direto qual é a chave do segredo qual é o pulo do gato tiro livre direto teve a falta ou seja teve o contato físico do jogador com seu adversário no tiro livre indireto não há o contato físico ou seja jogar de forma perigosa uma bicicleta e tem um adversário aqui se acerta o rosto do adversário é falta tiro livre direto se tenta dar uma bicicleta tá jogando de forma perigosa perigosa e não atinge o adversário tiro livre indireto porque aí é jogar de forma perigosa então o segredo que distingue um do outro nós podemos colocar exatamente isso contato físico atingiu o adversário direto não atingiu capitulamos como tiro livre indireto falta dentro da área pênalti pênalti agora não atingiu o adversário tiro livre indireto porque o adversário estava disputando a bola porque o adversário estava disputando a bola aqui é fácil nós tentarmos relembrar um lance quem aqui lembra Corinthians e São Paulo um lance Pato e Rogério Sene e um pênalti lembram a discussão é a seguinte tiro livre indireto ou tiro livre ou não jogou de forma perigosa ou não jogou de forma perigosa lembram bem desse lance quem aqui lembrar a discussão grande é a seguinte é se vocês lembrarem da imagem o Pato chuta a bola e tira o pé lance legal se ele não disputa a bola não chuta a bola e a perna está alta jogo perigoso porque o Rogério Sene que atinge o pé do Pato esse é o segredo ele vem de baixo para cima ele não vem de cima para baixo essa foi uma discussão grande entre os instrutores da FIFA e a conclusão o Pato chuta a bola e tira o pé então ou seja ele não joga de forma perigosa por quê? porque a bola estava em disputa para os dois meio a meio se a bola se o adversário deixasse de jogar o Rogério Sene deixasse de jogar por medo por ser perigoso aí teria sido infração mas não foi até porque ele foi de baixo para cima chuta a bola e tira então para nós distinguirmos um pouco é isso pode dar bicicleta? pode agora o zagueiro pula para cabecear e o adversário vai dar uma bicicleta aqui no rosto dele está colocando em risco está jogando perigosamente então a pergunta é a seguinte o jogador pode dar uma solada na bola? pode mas se eu tenho um adversário que veio disputar comigo eu estou jogando de forma perigosa não atingiu o adversário tira o livro indireto atingiu o adversário tira o livro direto está claro ou não? pode jogar solada eu só não posso jogar quando o adversário vem disputar comigo olha o que nós temos no texto da regra vamos aqui todo mundo entender pelo texto da regra quem aqui acompanha o futebol mesmo que não sabe a regra vamos entender eu posso recuar a bola para o meu goleiro não posso? posso meu goleiro pode pegar a bola com a mão? não todo mundo está de acordo nisso? não pode se o goleiro pegar a bola com a mão tira o livro indireto porque pegou a bola com a mão e intencionalmente recuada para ele concorda ou não? eu posso passar a bola para o meu goleiro de cabeça peito e perna? posso e meu goleiro pode pegar a bola com a mão? pode certo ou não? então pô que bom se a regra permite de cabeça então ao invés se eu estou com a bola no pé ao invés de eu recuar com o pé o que eu vou fazer? pegar a bola levantar para a minha cabeça e dou de cabeça para o goleiro certo ou não? foi isso que o jogador fez e o que está na regra? este jogador está tentando burlar a regra já que a regra não me permite recuar com o pé então eu vou enganar a regra vou pegar a bola levantar na cabeça e passar para o goleiro não é isso? a regra não permite burla a regra não permite engodo a regra de futebol ela quer que seja o equilíbrio ela não permite trapaças não é jogo de truco é jogo de futebol quem aqui joga truco? não é jogo de truco é jogo de futebol a regra não permite isso tá bom eu vou enganar e vou tirar agora doutor acho que a maioria aqui vai ficar surpreso se eu pego a bola levanto e toco para o goleiro de cabeça e o goleiro pega a bola com a mão o que acontece? tiro livre indireto não é isso? e se o goleiro não pega a bola com a mão? segue o jogo? segue o jogo? segue o jogo? falta falta a falta a falta a falta do goleiro de pegar a bola com a mão quando eu recuo para ele eu posso recuar com o pé para o goleiro? posso ele pode pegar com a mão? não se ele pega com a mão é falta eu pego a bola levanto aqui para a cabeça quem está cometendo a falta? é o goleiro ou sou eu? eu cometi a falta eu tentei burlar a regra falta mesmo que o goleiro não pega a bola com a mão é falta aqui e outra coisa eu recuo a bola para o goleiro e o goleiro pega a bola com a mão lá aonde é a falta? lá eu pego a bola aqui levanto para a minha cabeça para recuar para o goleiro aonde é a falta? aqui independente do goleiro pegar a bola com a mão a infração foi de quem tentou enganar a regra para uma coisa olha o que aconteceu antigamente no texto da regra a bola entrava em jogo quando dava uma volta sob sua circunferência era assim a bola só entrava em jogo depois que ela dava uma volta acabou isso na regra tocou e se movimentou está em jogo então tem aquela história do jogador pisar e o outro vir chutar no tiro livre indireto só pisa e o outro chuta já entrou em jogo não é isso? no escanteio a bola entrava em jogo somente quando saia do quarto de ciclo lá do lugar do escanteio tinha que sair para entrar em jogo não é isso? então todo mundo falava assim a bola só entra em jogo lá mudou foi tocado e já entrou em jogo não precisa estar nem dentro nem fora do quarto de ciclo tocou o movimento e está em jogo aí o que os americanos inventaram? a regra mudou dia 1º de julho dia mais ou menos 15 de julho jogou no Pacaembu Brasil e Estados Unidos amistoso árbitro brasileiro apitando aliás o mesmo que está apitando hoje Corinthians e Santos Paulo César de Oliveira o que os americanos inventaram? já que agora a bola não precisa mais sair fora do jogo naquele jogo o que eles fizeram? um americano foi lá cobrar o escanteio pegou pisou na bola estrategicamente todos os atacantes americanos ficaram no segundo pau lá no escanteio do outro lado aí ele só pisou na bola aí fez assim como que não fosse cobrar aí desistiu foi lá para o meio do campo aí foi outro americano lá como quem não queria nada e saiu jogando tocou para ele ficou cara a cara com o goleiro sem ninguém ali no primeiro pau o árbitro não sabia de nada parou e falou esse americano está louco tocou duas vezes na bola no escanteio marcou falta o americano foi explicar para ele você não entende a regra a regra mudou a regra mudou agora não precisa mais tocar a bola já estava em jogo quem tocou foi o outro companheiro é que não sabe regra que coisa maluca todo mundo lá e aí foi um pego de surpresa a FIFA foi pego de surpresa todo mundo foi pego de surpresa pô realmente a bola estava em jogo oi estudo muito a regra só que a FIFA já veio e já pacificou como? não só que o dele foi diferente o que fizeram foi na Inglaterra o que a FIFA pacificou isto é um engodo isso é querer enganar o adversário o futebol não permite truque não permite que você engane o adversário então a FIFA confirmou o seguinte a bola estava em jogo mas o ato que foi feito pelos americanos de desistir levantar a mão vem você aqui cobrar esse escanteio aí você vai lá desiste dá jogada o outro vai lá como quem não quer nada todo mundo se posiciona essa artimanha o futebol não permite isso isso é uma artimanha é uma manobra para enganar o adversário então volta a falar o conceito da International Board o conceito da FIFA é que o futebol não é jogo de truco é jogo de futebol então cada vez que a gente encontrar e alguém sabe tem muita gente aí que fica pesquisando estudando eu vou dizer tomar água com o goleiro para fazer isso o Boca os argentinos são craques nisso o Boca Juniors fez uns 6 ou 7 gols na Libertadores da América uma inclusive no Parque Antártica contra o Palmeiras que poucas pessoas perceberam o jogador do centroavante ficava impedido de propósito o lateral direito cruzava para ele por cima dele quem entende futebol vai ver cruz aí o brasileiro desistia e falava esse louco está lá 10 metros impedido deixava a bola passar só que quando chegava lá ele fingia que amarrava chuteiro ou desistia e o lateral esquerdo entrava e fizeram 6 ou 7 gols nenhuma competição inteira e ninguém percebeu isso um inclusive contra o Palmeiras no Parque Antártico que era uma jogada ensaiada vamos colocar tiro livre indireto olha lá o que o doutor está falando voltar a tocar a bola o segundo tópico voltar a tocar a bola com as mãos depois de tê-la controlado com as mãos e colocado em disputa sem que antes tenha havido o toque de outro jogador o que o árbitro tem que definir é aquela palavra lá depois de tê-la controlado essa é a pergunta eu defendi encaixei está sob controle coloquei no chão não posso pegar de novo você falou a bola veio fraca e eu espalmei eu controlei não eu espalmei aí eu vou lá e posso pegar de novo o segredo está naquela palavra controlado a mesma coisa nos 6 segundos demorar mais de 6 segundos para repor a bola em disputa depois de tê-la controlado o jogador atacante o torcedor sempre pega e fala assim pô o árbitro já deu 15 segundos que o torcedor está com a bola é verdade às vezes 15 não mas 8, 9 e passa mas quando inicia a contagem depois que a bola está controlada depois que a bola está dominando veja depois de tê-la controlada com as mãos matou no peito olha lá na mão depois de tê-la controlada com as mãos sem nenhum problema porque ele não está querendo enganar a regra ele está colocando para o companheiro porque o companheiro pode vai jogar e não vai usar a mão como o goleiro não pode colocar com a mão ele faz isso para evitar a proibição da regra é o seguinte vamos dar um exemplo se eu correr dentro da pequena área dentro da pequena área a pequena área tem 5 metros e 50 entre a risca do gol e a área se eu correr ali dentro uma falta de tiro livre e indireto o árbitro tem que colocar a bola em cima da linha ou seja essa barreira vai ficar 5 metros e 50 e não 9 e 15 como diz a regra são os casos vamos supor que essa infração a falta de tiro livre e indireto perto da linha do gol como a distância é 9 metros e 15 a pergunta do doutor se a bola vai para trás não sempre no local só vem para trás se é dentro da pequena área nunca vai ter uma falta com menos de 5 metros e 50 ok se acontece a 7 metros do gol está fora da pequena área é cobrada naquele local se acontece a 6 metros seria 50 centímetros para fora da risca vai ser cobrada naquele local todo mundo entendeu ou não? vocês estão com cara de dúvida entenderam ou não? está claro? vamos pensar na regra ao invés de eu recuar para o goleiro eu vou levantar para a minha cabeça tocar para a cabeça do segundo para o segundo tocar para o goleiro essa atitude o árbitro tem que julgar a intenção ele não tem que julgar só o ato sentir que a intenção dos jogadores é burlar a regra não pode entendeu? assim estou fazendo essa artimanha para a regra está punindo enganar a regra já que pune enganar então eu vou enganar o engano não é isso ou não? eu vou dar para o segundo para o segundo aí se vir na regra lá enganar o engano é regra daqui a pouco o 11 vai estar cabeceando a bola aí o 11 vai cabecear para o goleiro falta goleiro caído tem que parar o lance se é correto ou não o futebol precisa do equilíbrio e da justiça eu tenho dois jogadores machucados eu vou deixar que a minha equipe joga com dois caídos no chão? não inclusive agora tem uma mudança na regra se dois jogadores que se machucam obrigatoriamente tem que sair do campo só que o que mudou? se dois jogadores da mesma equipe batem a cabeça não precisa mais sair do campo porque imagine dois jogadores um bate a cabeça no outro aí tira os dois jogadores vocês acham justo uma equipe jogar com 11 e o outro jogar com 9 porque os jogadores lesionaram? por conta de um acidente? isso já mudou na regra agora não é 100% exato 99,9% dos casos se o goleiro está lesionado para o jogo sempre que eu vou na palestra eu preciso encontrar um médico só tem algum amigo que é médico ou não? tem? por favor o senhor vai responder essa pergunta melhor ainda não tem problema pode ser obsteto vai chegar para aí vai falar assim doutor tive com o Sálvio o Sálvio está procurando um médico para defender uma tese de pós-doutorado que vai responder o seguinte qual a relação da dor com o resultado da partida? porque é o seguinte está ganhando de 1 a 0 dói para caramba o jogador cai e dói é ou não é? na lesão está perdendo de 1 a 0 não dói nada então estou procurando um médico que vai defender uma tese e explicar qual a relação que tem o placar de uma partida com a dor nunca vejo entrando maca em campo para tirar jogador quando ele está perdendo o jogo mas quando está ganhando o jogo toda hora a maca entra é ou não é? você já percebeu que toda substituição de jogador que está ganhando qual a solução para o árbitro? o jogador está ganhando para substituir o banco grita cai, cai, cai ele cai para entrar a maca tira ele e entra o reserva se está perdendo o jogo sai lá do outro lado sai pelo fundo correndo nunca entra a maca na substituição até o goleiro então esse realmente é um problema e não tem tipificado na regra o que o árbitro tem que fazer esta solução é maturidade do árbitro experiência do árbitro sensibilidade do árbitro isso é maléfico para o futebol isso tem que ser o que? o jogador a única coisa que o corpo tem que fazer é crescer só que esfria o jogo isso é usado de tática nós vamos ver isso na copa das confederações nós vamos ver então isso é maléfico então olha só tinha uma época a pergunta do Dr. Rafael é o seguinte não tem como aplicar uma sanção somente sanção disciplinar não cabe sanção técnica porque está fora de jogo o árbitro até pode usar isso fazer vista grossa deixar o jogador caído até fazem mas está errado o árbitro não é médico tinha uma época que a orientação era o seguinte o quarto árbitro ficava olhando para a maca quando o cara saia da maca e que chegava a maca que ele pulava da maca correndo e pedia para voltar para campo avisava o árbitro o árbitro ia lá e sanção disciplinar cartão amarelo a única coisa que o árbitro pode fazer é isto agora qual é o termômetro que o árbitro tem qual é o equipamento que o árbitro tem para julgar se o jogador está com dor ou não não tem tem que sair de campo depois que a maca entra mas o árbitro parou e pegou e o jogador realmente caiu no chão falou que estava com dor o árbitro chama o médico chama a maca a maca entra e o que o árbitro pode fazer nesse momento é só sentir o jogo é só maturidade é só sensibilidade estudar o jogador e aí deixa eu fazer um parênteses aqui todo mundo pega e fala assim o árbitro entra em campo premeditado para punir o árbitro entra em campo premeditado para punir o que a FIFA orienta? estudar taticamente o jogo estudar taticamente os jogadores se eu passar os vídeos da FIFA aqui para vocês são os mesmos que a FIFA passa para os árbitros nas competições esse jogador realmente ele tem muita simulação o árbitro vai tomar cuidado dele esse jogador vai na linha lateral e cruza por que o árbitro vai correr para lá? vou dentro da área para ver esse jogador é driblador ele vai para a linha lateral e dribla o árbitro tem que ir lá para ver se não vai ter falta então isto é capacitar a arbitragem não é entrar premeditado para punir isso não pode existir não existe punição com base no jogo anterior e sim pela ação que ocorreu neste jogo agora não tem o que fazer doutor Rafael que não seja sensibilidade conhecer e tentar achar artifícios para punir disciplinarmente vamos lá todos entenderam a pergunta doutor Rafael o lance aconteceu o seguinte estamos na regra 12 bem pertinente sanção técnica e disciplinar juntas então o jogador está aqui atrás do gol o jogador está aqui no gol a equipe adversária chutou o jogador tentou evitar o gol com a mão e se palmar pela regra que nós vamos ver em seguida podemos até já passar aqui ações disciplinares advertência cartão amarelo expulsões cartão vermelho então sanções disciplinares o jogador recebe cartão amarelo o jogador recebe com expulsão dá uma olhada no item 4 impedir um gol ou acabar com a oportunidade de cara de gol com o uso intencional da mão na bola menos para o goleiro então dá uma olhada no item está dando para ler aí não então impedir um gol com a mão cartão vermelho sanção técnica desculpa sanção disciplinar sanção técnica pênalti está aí o que aconteceu ali ele tentou evitar o gol não evitou a bola bateu na mão entrou no gol não é isto cartão amarelo vermelho se consegue se não consegue cartão amarelo é o que está na regra se ele consegue qual que seria a punição máxima vermelha vermelho e pênalti máxima por tentar amarelo a branda só pelo fato de tentar cartão amarelo isso texto de regra está na regra essa sanção tentar e não conseguiu amarelo se conseguisse vermelho por quê porque no passado o jogador trocava um gol por um pênalti antigamente não era cartão vermelho o jogador espalmava recebia um cartão amarelo o atacante ia cobrar o pênalti e perdia o pênalti então todo mundo que ficava embaixo do gol o que fazia espalmava e defendia e isto acabou com o jogador tentando evitar o gol foi uma punição mais dura todos estão entendendo ou não está confuso lembra do lance não porque foi muito rápido isso foi muito rápido deveria receber o vermelho e só marcar as pênaltis deveria receber o vermelho e só marcar as pênaltis como foi muito rápido aí não deu tempo do árbitro o árbitro acertou deu o gol sem querer no tempo deu o gol e mostrou o cartão amarelo ele não mostrou o cartão para o Chicão não é isso? mostrou o amarelo ele deu o gol e mostrou o amarelo então essa questão do cartão foi com o propósito de tentar e não conseguir então essa jogada foi legal foi acertada e então a regra 12 vamos pegar um item aqui da regra 12 combinado que nós vimos ontem da regra 5 quem está subordinado a sanções disciplinares do árbitro vamos lá o árbitro tem autoridade para pegar o raposão do cruzeiro lá que fica dentro do campo e colocar ele para fora tem porque está nas remediações está no campo de jogo o árbitro pode chegar para um repórter e tirar o repórter tem está na jurisdição do árbitro o pipoqueiro e o ingresso não que nós vimos ontem mas está na na competência se o pipoqueiro estiver vendendo ali atrás do gol está na jurisdição do árbitro então é isso que nós temos que entender o que o árbitro faz vai lá e exclui pede para a polícia tirar pede para o comissário da partida sanções disciplinares cartão amarelo cartão vermelho para quem somente jogadores em campo substitutos e substituídos não existe cartão para técnico não existe cartão para massagista somente para jogadores tanto substitutos em linha substitutos e substituídos que ficou sentado esses jogadores estão sob a jurisdição do árbitro para receber cartão até quando? até o momento que esses jogadores entram no vestiário saiu do campo de jogo acabou o jogo o árbitro pode expulsar o jogador está no túnel pode expulsar o jogador no túnel o técnico fez algum protesto alguma coisa pode expulsar? não porque o jogo já acabou qual a competência do árbitro? informar colocar no relatório tá? das sanções disciplinares aí que temos o campo de atuação e autoridade do árbitro que nós vimos na regra 5 ontem então olha só cartão amarelo advertência olha que fácil ser culpado de conduta desportiva genérico o que é conduta antidesportiva? falta o que o jogador cometeu reclamação com gestos ou palavras sabe aquele negócio de ficar jogando a bola cartão amarelo olha só isso olha que dificuldade infligir persistentemente as regras do jogo o que é isso? todo mundo fala pô, por que o árbitro não mostra cartão? por erro da arbitragem olha a dificuldade que é o jogador fez 10 faltas tá na regra capitulado pode mostrar cartão amarelo mas como o árbitro durante o jogo correndo mentalizando qual foi o jogador quem foi que fez devo mostrar cartão não devo mostrar cartão olha lá infligir retardar demorar para cobrar uma falta distância regulamentar olha lá quantas vezes o senhor e a senhora ficam nervosas com os árbitros ali apitando e falam pô, a barreira está próxima e o árbitro nada de mostrar um cartão olha lá está na regra distância regulamentar no tiro de canto entrar ou retornar do campo sem a permissão do árbitro abandonar intencionalmente o campo de jogo está capitulado tudo que o árbitro pode mostrar cartão amarelo o que é conduta antiesportiva as faltas todo tipo de falta tática todo tipo de falta é a conduta antiesportiva do jogador que fez a falta a falta é permitida é no futebol é permitida a falta mas a falta passivo de cartão amarelo é a conduta desportiva forte evitar um ataque puxar pela camisa o agarrão expulsão quais são jogo brusco grave o que mudou da falta conduta esportiva não jogo brusco grave como o árbitro vai saber isso e conduta violenta senhores senhoras aí está a grande maioria dos erros e dos trabalhos para a procuradoria então nós temos que se todos aqui foram embora hoje pelo menos saber distinguir o conceito de um desse e do outro eu já vou telefonar depois do doutor Marcos da Costa e falar que nós estamos satisfeitos com essa noite nossa aqui hoje vamos lá qual a diferença de um para o outro expulso por jogo brusco grave ou expulso por conduta violenta tem diferença ou não tem qual a diferença qual a intenção a vontade alguém qual a diferença qual a diferença jogo brusco grave e conduta violenta então vamos lá o adversário está aqui eu dou uma cotovelada nele é jogo brusco grave ou conduta violenta conduta violenta ó memorizem isso a grande diferença chama jogo brusco grave o que que é jogo a bola em jogo a bola está em disputa o jogador foi lá violentamente foi forte carrinho com os dois pés jogo brusco grave isso que distingue um do outro o que que é conduta violenta a bola está fora do campo o jogador foi lá deu um soco no outro é jogo brusco grave ou conduta violenta senhores doutor Caio está aqui para me confirmar o árbitro chega lá e coloca expulso para o jogo brusco grave e o jogador deu um soco na cara do outro com a bola fora da disputa existe e a bola está aqui e eu vou e dou um soco no adversário é jogo brusco grave ou conduta violenta conduta violenta o que tem que o que tem que julgar o árbitro é o seguinte eu fui disputar a bola eu fui jogar é jogo brusco grave o fato da bola estar aqui a bola veio no alto e eu dei uma cotovelada no adversário no rosto a minha intenção foi ganhar a bola ou agredir o adversário agredir o adversário conduta violenta a bola está aqui eu vou cabecear a bola não alcança a bola e cabeceia o rosto do adversário jogo brusco grave é difícil é fácil entendeu para a gente colocar a diferença de um para o outro chama-se a intenção a vontade querer jogar jogo brusco grave eu queria jogar e fui com excesso de força jogo brusco grave eu não quis jogar eu quis agredir conduta violenta clareou não posso falar para o doutor marcos da costa que atingiu o objetivo do doutor cair está de testemunha aqui ainda doutor cremonese também podemos clareou mas senhores se fizeram uma visita ao tribunal acessar o site dos julgados do tribunal amanhã nós vamos ver realmente os problemas da arbitragem da formação do árbitro e vocês vão entender porque que a gente tem tanto problema nesse item mas aqui está a regra cuspirem um adversário cartão vermelho aí não diz se o cuspe foi no pé ou se foi no rosto aí é o tribunal que vai dar a dosimetria da pena ao árbitro cartão vermelho cuspia cartão vermelho impedir um gol com oportunidade clara olha que a imprensa sempre enganou os senhores enganou ou enganou que o último homem o jogador tem que ser expulso não é isso que sempre falou nunca existiu isso na regra nunca impedir oportunidade clara de gol que é cartão vermelho linguagem ou gesticular de maneira ofensiva grosseira ou abusiva e receber uma segunda advertência com cartão amarelo na mesma partida já tem amarelo por uma falta aí nós vimos que comemorar o gol com a máscara é cartão amarelo o que esse jogador vai ter que fazer? ser expulso está na regra segundo cartão amarelo o segundo cartão amarelo não deveria ir para julgamento assim como o cartão amarelo não vai para julgamento para o tribunal o segundo cartão amarelo é técnico não é disciplinar a regra essa é uma tese que eu sempre defendi a regra de imagina o jogador foi lá comemorou o gol tirou a camisa cartão amarelo ok o jogador foi lá e fez um gol e colocou a máscara cartão amarelo o árbitro tem que relatar vai abrir um processo vai colocar expulso por receber cartão amarelo por tirar a camisa na comemoração de gol e aos tantos minutos após fazer um gol usou uma máscara o tribunal recebe isso vai tipificar em cortico certo entendeu agora se esse jogador perfeito no 258 se esse jogador receber esse cartão amarelo por tirar a máscara nem ia para o tribunal se esse jogador receber esse cartão amarelo por tirar a camisa por usar a máscara ou por tirar a camisa nem ia para o tribunal né todos só um instante doutor Caio só para a gente todos estão entendendo uma segunda uma segunda advertência dois cartões amarelo automaticamente instaura o processo no tribunal isso é automático toda expulsão senhores olha o campo do direito desportivo toda expulsão de um campeonato tem julgamento tem advogado fazendo defesa tem o tribunal funcionando o dia que vocês estão assistindo o jogo tem expulsão ali o árbitro vai fazer o relatório inicia o processo na justiça desportiva vocês sabiam disso ou não? 100% o que nós estamos debatendo? que o jogador que recebe dois cartões amarelos pela regra tecnicamente é expulso os árbitros cometem muito erro muito erro o jogador tem cartão amarelo aí o jogador vai lá e dá um carrinho por trás pela regra cartão vermelho direto mas o ar para se acomodar amarelo vermelho e aí vai colocar isso no relatório e aí é trabalho para o tribunal eu sou de opinião que esse vermelho tem que ser julgado o que eu sou de opinião? o jogador colocou a mão na bola cartão amarelo o jogador fez um gol tirou a camisa amarelo e vermelho duas indisciplinas técnicas o tribunal vai julgar isto obrigatoriamente denuncia obrigatoriamente bom sempre que a gente fala do árbitro nós estamos falando da equipe de arbitragem estamos falando do árbitro assistente estamos falando do quarto árbitro e do árbitro central sempre da equipe de arbitragem a responsabilidade principal é do árbitro sempre o árbitro pode atribuir responsabilidades pelo que nós vimos na regra 5 ontem em algumas coisas por exemplo verificar se a bola está de acordo com o jogo de acordo com a regra o árbitro pede para o quarto árbitro calibra as bolas vê se a bola está tudo certo pode agora vamos dar um exemplo o árbitro pode chegar para o bandeirinha e falar aí esqueci de trazer relógio se cronometra o jogo para mim quando é 45 você me avisa é uma responsabilidade exclusiva do árbitro algumas atribuições podem ser do árbitro qualquer toda e qualquer decisão da equipe de arbitragem quem responde é o árbitro relatório erros acertos o jogo atraso é o árbitro o árbitro é a autoridade máxima ele tem dois árbitros assistentes para ajudá-lo para conduzir a partida então o que é importante a pergunta da doutora que ontem passou desapercebida é fundamental é legal um jogo sem árbitro assistente todos estão de acordo porque nós vimos na regra seis árbitro assistente perfeito ou não tem que ter o árbitro assistente agora quando eu já passei por nessa situação dessa um jogo de campeonato da federação paulista profissional o assistente não foi isso acontece com frequência quando começar o jogo começa o jogo eu pego duas pessoas fica aqui de assistente daqui 10, 15 minutos se você quiser você pode sair aí eu vou apitar sozinho sem assistente eu comprovo que tinha os assistentes que começamos o jogo mas não terminei com o árbitro assistente tenho que começar com a equipe de arbitragem mas a responsabilidade é do árbitro alguém quer edição rock? não né se a gente for contar a passagem nós vamos ficar aqui a noite inteira vocês vão assistir o jogo do Santos e Corinthians aí eu fui apitar um jogo em São Roque estava começando na carreira e antigamente hoje é definido quem é árbitro assistente bandeirinha é árbitro assistente quem é árbitro é árbitro antigamente não era uma carreira começava com a bandeirinha para depois ser árbitro e aí eu fui apitar um jogo em São Roque e os bandeirinhas na época que agora é árbitro assistente eram muito mais velhos que eu de federação de tudo aí um deles chegou e e falou o seguinte você já está pitando tão novo assim o problema não é meu tem que ir lá na Brigadeira Luiz Antônio da federação e reclamar não sou eu que me coloco aqui não para você eu não bandero não o cara foi embora e não foi bandeirar o jogo verdade eu tinha que começar o jogo não tinha ninguém naquele estádio não tinha ninguém um jogo profissional de segunda divisão na época não tinha ninguém tinha um senhor lá ele lembra até um pouco o senhor assim de barba cabelo branco ele lembra até um pouco o senhor eu fui insistir com ele para ver se ele podia me ajudar só ficar lá e tudo não que não sei o que ele ficou de bandeirinha aí quando acabou o jogo bandeirou até bem o jogo lembro disso isso foi em 1990 91 faz tempo já aí quando acabou o jogo aí quando acabou o jogo o pessoal do São Roque foi lá o jogo e tinha que pagar a arbitragem porque paga no vestiário nós vamos ver isso amanhã pagar a arbitragem aí eu cheguei para ele e falei assim se o senhor tem que receber o senhor trabalhou aí até bandeirou bem eu falei para ele não precisa marcar impedimento nem nada só fica lá sem uniforme sem nada aí ele falou assim não, não vou receber não até bom para eles mas por que não eu era o técnico da equipe mas no domingo passado eles me demitiram eu vim aí só assistir o jogo hoje o técnico da equipe estava bandeirando o jogo para mim bom só mais um caos vocês me permitem já prescreveu só mais um caos essa para mim é a melhor e foi em São Roque também eu não estava envolvido mas essa é boa se a gente ficou contra causas aqui não vou ficar a noite inteira eu tenho um amigo que foi na Copa do Mundo da Alemanha como assistente Ednilson Corona talvez vocês já ouviram falar dele foi o Bandeirinha representando o Brasil na Copa do Mundo da Alemanha eu tenho um amigo vizinho dele quando ele começou na carreira detestava futebol mas detestava futebol o cara que não gostava é coisa rara e ele foi bandeirar um jogo em São Roque também e ele não tinha como ir pediu para o amigo dele ir de cá o cara nunca tinha ido no campo de futebol nunca tinha ido no campo de futebol isso inclusive está no meu livro estou escrevendo um livro sobre contos de arbitragem isso é verídico e aí ele levou esse amigo dele aí o amigo dele falou tinha um Fusca levou com um Fusca lá em São Roque estacionou o carro falou assim eu vou dormir aqui estacionou o carro quando acabar o jogo você vem aqui me chama que eu não quero assistir jogo de futebol quando esse meu foi bandeirar o jogo chegou no Vechardo tinha o árbitro lá e o outro Bandeirinha não chegou aí chegou para ele e falou assim e agora? precisamos começar o jogo com Bandeirinha convence seu amigo para vir bandeirar o jogo esse cara é chato ele não vai vir bandeirar o jogo ele não vai vir bandeirar o jogo eu tenho um uniforme aqui tenho um uniforme convence ele eu vou lá falar com ele não era eu era outro árbitro foi lá tudo bem? tudo bem? preciso de sua ajuda o que foi? o Ednilson me disse que você está aqui o Bandeirinha não veio o jogo está para começar eu preciso de alguém lá eu não vou pegar ninguém da torcida aqui não, eu não vou entrar no campo não, eu preciso de você me ajuda aí o outro foi lá convencer o cara o que aconteceu? o cara vestiu a roupa de Bandeirinha ficou lá com a Bandeirinha nunca tinha entrado no campo de futebol certo? fato verídico que aconteceu em São Roque na década de 80 bandeirou o jogo foi para lá não sei o que revoltado brigando disse que no intervalo brigou pô, você apronta cada uma para mim nunca mais vou te dar carona voltou para o segundo tempo bandeirou o jogo acabou o jogo está lá o trio da arbitragem aí chega a rádio de São Roque que tinha como hábito dar um radinho de presente para o melhor em campo da arbitragem quando chega lá o Ednilson Corona falou pô, como eu bandeirei lá do lado 1 vou ganhar aí chegou o repórter adivinha quem ganhou o rádio? o cara que nunca tinha entrado no campo de futebol como o melhor em campo da equipe de arbitragem a equipe de arbitragem a rádio de São Roque deu presente para o cara e até hoje eu falo para esse meu amigo que foi para a Copa do Mundo que vergonha você perdeu até para um cara que nunca tinha entrado no campo de futebol vamos terminar ou não? regra 11 doutor Rafael qual a sua pergunta? nunca mais não queria nem saber palmeirense doente Ednilson Corona é palmeirense doente amigo dele nunca mais brigou nunca mais amigo dele eu encontrava com ele e ele contava essa história também tinha o radinho dele lá guardado senhores uma das regras e senhoras uma das regras de menor texto regra 11 impedimento vamos lá para entender a regra 11 do impedimento nós temos que ter dois elementos primeiro elemento posição o jogador tem que estar em posição de impedimento o que que é posição de impedimento é o jogador que está mais próximo da linha de fundo do que dois adversários então se tem um jogador aqui a linha de fundo né sou atacante tem a linha de fundo se eu estou mais próximo da linha de fundo do que dois adversários eu estou em posição de impedimento dois adversários goleiro e mais um dois defensores então ponto número um tem que estar em posição de impedimento estar em posição de impedimento é falta não qualquer jogador pode ficar em posição de impedimento não é isso mas para ser impedido primeiro tem que estar em posição de impedimento quem está em posição quem está na banheira aquele que está na linha de fundo mais próximo do que mais próximo do que dois adversários e atrás da linha da bola tá tá claro isso ou não primeiro é a posição tem que estar em posição de impedimento fácil fácil requisito número dois o que que é infração além dele estar em posição nós temos que somar mais um item ou interferir no jogo ou interferir no adversário ou ganhar vantagem eu tenho que estar em posição e interferir no jogo o que que é interferir no jogo jogar a bola se eu vou jogar a bola eu tô impedido se eu estou em posição interfiro no adversário o que que é interferir fico na frente do adversário estou impedimento o goleiro tá lá atrás eu tô na frente do goleiro a bola é chutada eu tô em posição não tô porque só tem um tô na frente dele eu não tô impedido ou ganhar vantagem eu tô em posição de impedimento meu companheiro chuta a bola bate na trave eu pego o rebote faço o gol eu ganhei vantagem da posição claro essa regra facinho né somou as duas coisas definimos a regra do impedimento posição mais um desses itens interferir no jogo interferir no adversário ou ganhar vantagem esta é a famosa regra do impedimento jogador tem que estar à frente de dois e não é impedimento quanto que não é impedimento quando a bola vem de um tiro de meta quando vem de um arremesso lateral ou quando vem de um escanteio alguém lembra do jogador chamado Adil que jogou no Corinthians ninguém lembra lembra do Adil um dos jogadores que eu conheci mais estudiosos da regra do jogo esse cara arrumou uma confusão ele não sabia disso e perguntou é verdade que o tiro de meta não tem impedimento é verdade ele jogava sabe aonde no Juventus aí sabe o que ele fazia ele ficava lá na banheira assim arrumando a meia marrando a chuteira a Javari é um estádio pequeno o que os zagueiros faziam avançavam deixa esse maluco aí impedido e aí treinava o goleiro cobrava o tiro de meta pra ele e ele os caras e nunca deu certo e nunca deu certo um jogo em Paraguaçu Paulista rebaixamento quem perdesse estava rebaixado Juventus e Paraguaçuense Paraguaçuense e Juventus vocês acreditam que ele fez um gol tiro de meta ele na banheira o goleiro cobrou pra ele ele pegou a bola e fez o gol 1x0 pro Juventus sabe o que aconteceu o jogo teve que ser parado a torcida invadiu o campo pra pegar o Bandeirinha arbitragem foi todo mundo pro vestiário foi todo mundo pro vestiário polícia prefeito que disse que o Adil estava 15 metros impedido e o Bandeirinha não é possível que o Bandeirinha não viu e a bola tinha vindo no tiro de meta e aí foram pegar o livro de regras ler história verídica alguém aqui é de Paraguaçu Paulista? ninguém da onde vocês são então e aí e aí foi ler a rádio leu o livro de regras falou que o Bandeirinha estava certo saiu todo mundo do vestiário voltou pro campo e aí foi terminar o jogo porque ele era um estudioso da regra do jogo ele sabia que tiro de meta não tinha e aí aconteceu no jogo de descenso o jogo ficou parado a equipe de arbitragem foi escoltada pela polícia pra dentro do vestiário que é a torcida aí foram os jogadores foram ver o livro de regra e foram falar pra eles tá aí quando a bola vem de um desses três itens não tem impedimento todo mundo aqui tá saindo sabendo a regra do impedimento ou não? tá fácil? a do jogador se posicionar é tático a do jogador levantar é burlar nós estamos conflitando posicionamento tático que a regra não proíbe o jogador de ir pra frente entendeu? taticamente ele tá indo se posicionar mas a regra proíbe recuar a bola com o pé e o goleiro pegar a bola com a mão então eu vou ter uma burla pra infringir e no impedimento eu estou me posicionando taticamente agora nós podemos discutir se concordamos ou não tem um monte de coisa que eu também não concordo só que a gente tem que bater lá em Zürich e discutir porque aí essa questão da burla não é interpretação matéria exata tá no texto da regra levantar a cabeça e recuar falta independente do goleiro pegar a bola com a mão então não se discute e o zagueiro deixar o adversário impedido é um posicionamento tático todos entenderam a pergunta do colega ou não? entenderam? vamos aqui pessoal só pra nós terminarmos aqui mais uns três slides erro de arbitragem e arbitragem ruim são duas coisas muito distintas arbitragem ruim eu cometi várias arbitragens horríveis e cometi muitos erros isso faz parte do futebol né o meu objetivo não é aqui vir falar realmente nós precisamos entender e até nós operadores do direito né entender que realmente o erro da arbitragem faz parte o árbitro comete erro tem erros intencionais não posso negar tem sim no passado pior ainda muito mais no passado sérios problemas que o árbitro ainda paga o preço sobre isso só que hoje o que nós temos que entender quando que ocorre o erro porque é um esporte de paixão nós somos apaixonados por esse esporte né e ninguém quer que o árbitro cometa um erro acho que é um futebol um esporte com tantos investimentos que o modelo de arbitragem aí na minha opinião é um modelo falido com tanto investimento com tanta paixão envolvida com tantas pessoas depender de um ser humano tomar uma decisão se foi pênalti ou não se a bola bateu ou entrou se não foi gol a equipe que treina investe contrata o árbitro vai lá comete um erro e traz um prejuízo para um esporte que acaba entrando em descrédito eu sou favorável a tecnologia nesse esporte eu sou favorável de outro modelo de decisão da arbitragem na minha opinião esse modelo é um modelo falido e é o mesmo modelo quando nós vimos aquela foto dos velhinhos do board um ser humano olhando e decidindo no esporte que é tão veloz então o erro de arbitragem tem e o árbitro comete erro comprovado por várias coisas olhar para o horizonte o árbitro perdeu a concentração no meio do jogo está olhando para onde e aconteceu uma jogada não viu cometeu um erro visão panorâmica todos vocês podem ver olha aqui para esse livro de regra oficial olhou exatamente para cá o árbitro não pode olhar para isso o árbitro tem que olhar tudo isso porque se eu estou olhando em cima e o jogador fez uma falta aqui perdeu a visão não viu então muitos dos erros é por falta da visão panorâmica por foco muitos dos senhores já viram a imprensa falar o árbitro está salvo está excelentemente posicionado está muito próximo do lance está um método do lance não viram isso não a FIFA pega e fala é o pior posicionamento que tem que ter o posicionamento da FIFA é 515 nunca menos do que 5 e nunca mais do que 15 porque os senhores podem fazer esse teste o senhor está me vendo a menos de um metro o que o senhor está me vendo só que melhorou a visão ou não melhorou o árbitro tem que ter essa visão muito próximo do lance o árbitro erra o árbitro é maduro não está maduro ainda não está se posicionando adequadamente e vai cometer o erro olha e não vê já viram isso ou não? vai dizer que os senhores nunca passaram por isso estou olhando ali mas não estou vendo por que? estou preocupado em uma conta para pagar em um prazo que eu tenho que cumprir em uma publicação que saiu hoje não é isso ou não? tem esse problema como? final de copa do Brasil não vê final de copa do mundo jogo alemã e inglaterra jogo de copa américa todo tipo de jogo olha lá olhar e não vê e o óbvio muitos erros que o árbitro comete é porque você vai para um jogo de futebol e não acontece nada olha lá vai acontecer esse jogador vai pegar a bola e vai passar para aquele acontece isso toda hora é mecânico o futebol é inédito é exclusivo você vai domingo para o jogo não sabe o que vai acontecer e o árbitro às vezes acha que ah esse goleiro vai pegar a bola e vai chutar eu estava na Bahia uma vez apetando um jogo Bahia e Flamengo Júlio César pegou a bola ah o que ele vai fazer? vai pegar e vai chutar essa bola para frente é óbvio deixa eu já correr para me posicionar lá quando eu me posicionei que eu estava posicionando lá torcida do Bahia estava comemorando o gol falei caramba o que aconteceu? quando eu virei de costas onde estava a bola? dentro do gol e eu olhei para o Bandeirinha estava correndo também para se posicionar não vimos nada aí o que eu fiz? falei Danes deu o gol e aí o que aconteceu? fui perguntar para o Bandeirinha o que aconteceu? você não viu? falei não vi nada o Júlio César foi chutar a bola para frente a bola bateu na cabeça do zagueiro do Flamengo e entrou dentro do gol dele vou falar para vocês no campo nunca vi esse gol só vi na televisão depois o que era o óbvio? ele pegar a bola e chutar lembra desse gol? quem é que lembra desse gol? não lembra? ele pegou a bola e tinha que chutar lá para frente o que eu fiz? saí correndo para ir lá para ver se alguém ia fazer falta quando eu estou correndo a torcida lá na frente começa a gritar gol eu falei o que aconteceu? quando eu viro a bola está dentro do gol e agora? eu até pensei que o Júlio César tinha jogado a bola dentro do gol aí depois que me avisava porque o óbvio era ele chutar lá olha o que aconteceu e se tivesse acontecido alguma coisa eu não ia nem ter como tomar a decisão e muitos erros é porque o árbitro espera o óbvio e acontece não está preparado para a surpresa comete sim o erro não tenham dúvidas e é comprovado dá uma olhada olha isso aqui a gente pega essa ilusão da percepção olha essas duas setas elas estão mudadas eu vou perguntar qual que é maior qual é menor a de cima ou de baixo vocês estão olhando aí todo mundo vai falar claro a de cima é maior não é as duas são iguais mas olha essa ilusão a percepção que dá para nós e o árbitro comete esse erro porque muitas vezes o erro por conta desse tipo de simples situação e olha aqui olha a olhar ou não olhar vê essa imagem isso é treinado com os árbitros o que a gente está vendo ali olha no branco o que a gente vê um vaso não é isso olha no preto o que a gente vê duas pessoas o árbitro tem que ver os dois a gente tem que ver o jarro e as duas pessoas como que eu vou estar no campo para que eu vou olhar o que eu vou ver isso é comprovado o que o árbitro tem que estar olhando se o foco da visão está somente no branco eu vejo uma coisa se está no preto eu vejo outra não pode estar nem no branco nem no preto tem que estar na jogada em cima e embaixo isso é cientificamente comprovado e para a gente terminar extrapolando aqui um pouquinho o nosso horário mas amanhã nós vamos estar juntos de novo vamos fazer aqui um joguinho que se alguém conhece isso não tem nenhum problema a gente pode é só para a gente entender e ver realmente como que o árbitro comete erro para a gente ver como que é possível cometer erro nós temos um vídeo que nós vamos passar e aqui está todo mundo aqui na sala e vocês vão ver são garotos jovens batendo uma bola de basquete às vezes duas vocês vão contar quantas vezes essa bola bate no chão e aí depois nós vamos perguntar quantas 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 nós vamos ver cada número absurdo vamos ver 50 cada número absurdo é o mesmo vídeo para a mesma pessoa então onde a gente tem que estar no foco contando a batida da bola quantas vezes ela bate no chão quantas vezes ela bate no chão tem momento que bate que tem duas bolas tem momento que tem uma bola e aí eu vou perguntar um a um quantas bateram quantas bateram e aí vocês vão ver caramba como que como que e depois eu vou dar a resposta certa como que ele falou 50 e ele falou 5 no mesmo vídeo imagina isso que acontece com o árbitro então o que a gente precisa concentração atenção olhar as batidas a gente consegue apagar um pouco as luzes ou não né então o que a gente tem que estar concentrado olha presta atenção vocês vão ver o quanto que o árbitro comete de erro por quê porque não tem o foco tá com a visão tá com a visão errada bom acho que a gente consegue ver assim mesmo alguém conhece esse vídeo ou não alguém aqui conhece esse vídeo não vamos vamos dar uma olhada ou não todo mundo concentrado atento então vamos lá hein valendo vocês vão me perguntar olha lá bom oi a primeiro tem duas letras atrás alguém viu as letras s uma letra escrito de preto não é isso ou não alguém viu a letra atrás ou não não duas letras que tem atrás deixa eu perguntar doutor quantas vezes bateu 15 vamos lá quem viu quem contou mais de 15 levanta a mão quantas 21 19 16 17 17 18 quem viu menos de 15 quantas 13 13 13 12 o mesmo vídeo 14 14 tem diferença ou não tem o menor foi quanto 13 12 e o maior 20 21 de 13 13 é isso de 12 a 21 nós temos aqui na mesma sala no mesmo vídeo concentração e foco as letras atrás alguém viu a letra não a girafa quem viu a girafa quem viu o gorila gorila e a girafa a cobra não mesmo vamos contar de novo que letra que tem lá atrás dois S não é isso tem o erro do árbitro ou não tem e o gorila eu garanto que é o mesmo vídeo até porque tem gente aqui que pode garantir pra mim quem não tinha visto o gorila viu tinha visto o gorila tão pertinho aqui quem não tinha visto o gorila doutor não viu o gorila e contou quantas doutor ah é a senhora contou 19 e viu o gorila viu o gorila quem mais contou 19 e viu o gorila quem mais ninguém contou 21 a resposta certa é essa 19 e viu o gorila e as letras preta amarela preta atrás esse vídeo foi desenvolvido pela federação inglesa para mostrar para os árbitros como que eles erram muitos aqui não viu o gorila não é verdade ou não muitos não contou certo a contagem de bola o foco o que que eu tô olhando o que que eu estou vendo qual é a concentração o erro do apto existe não tenho dúvidas que tem erro sim da arbitragem o apto que não viu um gorila desse e comprovado não é simplesmente para colocar e que é o pênalti e que é o lateral e que é o escanteio e que comete sim esse tipo de erro e que traz problema para o tribunal problema para o esporte problema para a torcida e até agravando até a violência né e até agravando